Boa tarde, meus amores, minhas amoras. Gente, olha o que eu acabei de finalizar agora, nesse momento, meus amores. E eu tô tão feliz, mas tão feliz com a colaboração de vocês na minha videoaula, que logo, logo eu vou fazer um tapete, tá bom? Tem muitas pessoas pedindo pra mim complementar lá o tapete que eu fiz do square. Olha só, esse tapete aqui, ó, eu fiz com essa square, que é da Ione Coutinho. E fiz a base e fui fazendo normalmente aqui, ó, o tapete retangular, tá, meu amor? Super simples, maravilhoso de fazer. Se vocês gostarem desse tapete e quiser que eu venha com a videoaula, pode deixar nos comentários, que olha, eu tô empolgada, hein, gente? Com a força que vocês me deram lá com a minha videoaula, tô muito feliz, muito animada, tá bom? Esse tapete, ele tá medindo 75 por 52, ele ficou bem grandinho, ó, porque eu gosto, assim, de tapete grandinho, tá? Depois eu venho com a resenha pra vocês, e muito obrigada pelo carinho pra vocês que estão me assistindo lá na minha videoaula. Fiquei muito feliz com os comentários, tá, meus amores? E bora lá gravar a videoaula pra vocês aprenderem, né, gente? Porque, olha, a luz do saber ninguém apaga, tá bom? Quem sabe fazer um crochê nunca vai ficar sem um dinheirinho. Olha só que coisa mais linda, super fácil de fazer. Simples de tudo, só no ponto alto, ó. Até o square aqui é só no ponto alto, tá bom? Então, se vocês se interessarem e quiserem a videoaula desse tapete, meus amores, é só deixar aí no comentário, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de gravar pra vocês certinho, passo a passo, ó. Esse square é maravilhoso, super simples. Muito obrigada, meus amores, pelo carinho de todos vocês. Gostando desse tapete, desse vídeo, já se inscreva no meu canal e deixa aí seu joinha, tá, meus amores? Ah, e esse aqui é tudo feito no barroco, viu? Esse vermelho é o barroco malagueta. Amei. E o cru e o verde musgo, né? Mesclado da Premium. O vermelho e o verde é da Premium, tá, meus amores? Beijo no coração de todos vocês.